Aí galera, são 15 horas e 20 minutos Tamo na BR-050, dia 17 de agosto de 2015 Ó a obra de duplicação aí, ó, pra vocês dar uma olhada aí Tamo na BR-050 em Goiás, tamo quase chegando já em Cristalina aí Vamos dar uma olhada aí como é ficar, ó, pra nós aguardar pro futuro, ver como é que era antes aí Tinha um somzinho? Tinha um somzinho? Olha a duplicação aí, como é que tá ficando Tá bom trabalhar o terreno aí Terreno bom trabalhar aí, ó, não tem pedra, não tem muita serra, não tem muita suja Tem muita comida, não tem muita, não precisa fazer túnel O cara tá chique, hein Vou duplicar pela parte mais fácil, hein Ali pra frente que tá pronto, ó Tchau, 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 tchau Vou fazer esses vídeos aqui pra deixar mais como arquivo pra futuro A gente vê como é que era aí antes de duplicar, né Aí fica legal se olhar antigamente o que era a rodoria antes de duplicar Aí fica de arquivo aí, guardado no YouTube, hein Essas músicas que vocês estão ouvindo aí, ó São as únicas que dão pra colocar no YouTube sem que vocês cobrarem direitos autorais Por isso que é esse estilo de música aí, ó Aí com esse estilo aí você pode pôr sem problema de direitos autorais da música Tem umas músicas meio estranhas, mas melhor que ficar sem nada, né Tem umas músicas meio estranhas, mas melhor que ficar sem nada, né Tá duplicada já, ó, tá bonita, né Vamos ver se eles vão fazer alguma espécie de iluminação Alguma coisa por aí Eu acredito que vai ter, né Alguma coisa Pelo menos a sinalização, vai ser boa, né Tá bonito, ó Já plantaram grama, grama no meio do cadeiro Tá bacana Só eu ainda acho que deveria ser um pouquinho mais largo essas faixas, né Os caras aproveitam Com o mínimo de custo, né Ó, caminhão pra testar balanços, isso aí Os caminhões carregados com esse peso ali, ó Eles usam pra assistência técnica de balanços MGO, ó É a concessionária Isso aí depois de pronto dá muito dinheiro Isso aí é um investimento que só dá dinheiro Normalmente quem compra essas concessionárias Tem essas concessionárias, é... É grandes grupos, né Tem muitos políticos envolvidos Esses... Grupo de... Consórcio de liberdade O que é fácil, olha Fazer as fotos num lugar desse é... Mamão com açúcar, né Tudo reto Não tem mato, não tem... Pedra, não tem nada, rapaz Isso aqui é... Só jogar as fotos em cima Só compactar ali e jogar as fotos em cima Aí, ó, cristalina Ó que nós chegamos, hein Terra seca, não tem banhado Bom trabalhar Não tem cidade, não tem esgoto, não tem... Mexer com nada, é... Lugar que não chove Dá pra trabalhar quando quiser É tudo a favor Fazer as fotos num lugar desse aqui é... Mamão com açúcar Tudo planinho aí, ó Quase nem se usa equipamento As máquinas caçam em momento Não precisa explodir nada Não precisa explodir nada As pedras, essas coisas... Tá bom? Um pouco mais rápido, é bom pra nós, hein Aqui passa muita galera do G10, hein Um abraço pra rapaziada do G10, hein G10, pra quem não sabe, é um grupo de empresas lá de Maringá, Norte do Paraná Quando começou ali, juntando 10 grandes empresas e formaram um grupo Hoje eu não sei como que é, mas já faz tempo, né Se bombear, deve estar uns 20 anos já, aí ó Um G10 aí, ó Aí... Eles montaram um grupo de... De 10 empresas, hoje já deve ter mais, talvez, não sei ou menos E é lá do Norte do Paraná, é Maringá Passa muito aqui, ó Piscar muita safra aqui, muito grão, muita coisa Vai sair meio adulto, ó Valeu galera, um abraço, tudo de bom!